Música Yuhuuu! Olha quem veio aqui falar um pouquinho desse produto maravilhoso pra quem tenta nem engravidar Teste de ovulação Fica aí, não perde! Música Meu nome é Patrícia Amorim, sou fundadora do Trocando Fraudas, um portal pra tentantes, gestantes e mães Com mais de 4 milhões de acessos mensais, gente É muita gente! Também sou idealizadora da fama e vita Tudo começou alguns anos quando eu tentava engravidar e eu não conseguia Eu e meu marido, a gente queria muito ter um filho, queria muito ter uma família Mas a gente tinha problemas e não tinha tanta informação como tem hoje Mas como eu sou muito curiosa, eu fui atrás de várias informações, médicos E aí acabou surgindo o Trocando Fraudas Que é onde eu disponibilizei todas as informações que eu colhi enquanto eu era tentando Desde que eu fundei o Trocando Fraudas, eu sempre escutava perguntas, né? Onde que eu compro o produto tal? Qual que é o produto vitamina que é indicada? Qual que é o produto legal pra quem tá tentando engravidar? E aí eu conheci dois amigos queridos, o Franz e o Sebastian E a gente conseguiu uma conexão aí, a gente fez uma parceria E aí dessa parceria surgiu a fama e vita Enquanto eu trabalhava com o Trocando Fraudas, a fama e vita Os produtos da fama e vita iam sendo elaborados pelos especialistas e pelos médicos também, né? Então todos os produtos desenvolvidos pela fama e vita são absolutamente seguros Porque são pensados por quem entende, né? O Trocando Fraudas, ele é o meu quarto filho, gente Eu tenho muito amor pelo Trocando Fraudas E dele surgiu a fama e vita A fama e vita é a empresa pensada de tentante pra tentante Então ela é muito importante Ela é muito focada em levar produtos de qualidade pra quem tá tentando engravidar Já tá gravidinha, né? Porque a gente tem produtos pra gravidinha também Eu sou muito, muito, muito suspeita pra falar dos produtos da fama e vita, gente Porque de verdade foram todos criados com muito amor e carinho E além disso, tem um dedinho meu em todos os produtos São todos desenvolvidos por especialistas? São! São todos desenvolvidos por especialistas e médicos? São! Mas gente, um dos queridinhos, os amorzinhos da minha vida De verdade, eu acho que todos são os amorzinhos da minha vida Eu sempre falo isso, ah, o produto viriferte é o amorzinho da minha vida O famigel é o amorzinho da minha vida O viriferte é o amorzinho da minha vida Mas gente, esse daqui de verdade ele é muito especial pra mim Sabe por que ele é muito especial? Porque eu usava muito quando eu era tentante É claro que não é da fama e vita, gente Com a minha experiência com testes Porque quem sabe que eu sou a louca dos testes Eu fiz muito teste de ovulação E esse teste ele foi elaborado e idealizado por uma tentante, gente Sério, esse teste aqui ele é muito bom E ele é feito a partir de algumas exigências minhas E também foi sendo adaptado, né? Por quem fabrica, pelos fabricantes Por quem ajudou a desenvolver esse produto Porque ele realmente, ele foi feito com muito amor e carinho Pra quem quer engravidar E eu vou explicar pra você quem pode usar esse teste E como usar esse teste de fertilidade Gente, de verdade, ele é um dos maiores custos-benefícios Pra quem tá tentando engravidar E eu vou te explicar por quê Você sabe o que é ovulação? Ovulação é quando a mulher fica apta a engravidar Então todos os ciclos, né? Na grande maioria dos ciclos A mulher, ela tem uma oscilação hormonal E dessa oscilação hormonal É estimular os folículos dentro do seu ovário Os ovos, eles já nascem com a gente Com as mulheres, né? Então ele é fabricado lá dentro do... Quando a gente tá gerado lá dentro Sendo gerado lá no útero da nossa mãe A gente já também vem de fábrica Com esses folículos, né? Que a gente fala que são os projetos de óvulos Então eles são estimulados ao longo da vida Quando você menstrua pela primeira vez É a primeira vez que você teve aquela oscilação hormonal Que começa lá no cérebro Que começa lá no cérebro Ele vai estimular o FCH Que vai estimular o estrogênio Que vai estimular o ovário Que vai estimular o folículo Então os folículos, ele tem toda uma preparação Depois que a gente menstrua, tá? Então tudo começa quando a gente começa lá No primeiro dia de menstruação Então por isso que a gente tem que contar sempre o ciclo No primeiro dia de menstruação Com o sangue vermelho, tá bom? Então a ovulação é a sementinha lá O zigoto da mulher, a semente da mulher Que pode ser fecundada pelo espermatozoide E assim a mulher engravidar E gente, é muito importante dizer isso Porque tem várias mulheres que não sabem Mas a mulher só ovula uma vez por ciclo Então se você tem um ciclo regulado de 28 dias Você provavelmente vai ovular dentro desses 28 dias Se você tem um ciclo regular de 40 dias Você provavelmente vai ovular dentro desses 40 dias Mas o problema é que muitas mulheres têm ciclos irregulares E esses ciclos irregulares Fica um pouco complicado calcular o período fértil Por isso que é muito importante Para mulheres que têm o ciclo regular E o ciclo irregular Fazer o teste de fertilidade Porque é apenas uma chance por ciclo Que você tem de engravidar Não é igual o homem Que a cada ejaculação Ele tem milhares de espermatozoides Então se ele tiver a relação todos os dias Todos os dias ele vai poder fazer um filho E a mulher não A mulher só tem a oportunidade de engravidar Uma vez por ciclo E é aí que entra o teste de ovulação da Famivita Gente, o teste de ovulação da Famivita Ele é super simples de fazer Basta mergulhar na urina, tá bom? Ele é muito simples mesmo Então ele vem assim, ó Ele tem duas apresentações Ele tem essa apresentação de 10 tiras E ele tem essa apresentação de 5 tiras Então você pode adquirir lá no site da Famivita, tá bom? Apresentação com 10 ou com 5 tiras Por que que eu recomendo fazer o teste de ovulação Mesmo você tendo um ciclo irregular? Porque o ciclo, o período fértil Ele pode variar, né? Embora tenha aquela janela fértil de 7 dias Ele pode ser antes ou depois do que você imagina Mesmo mulheres com ciclos regulares Elas podem ter uma oscilação dentro do próprio ciclo, né? Então ela pode ter uma ovulação tardia Que é a ovulação depois do que uma mulher espera Ou uma ovulação antecipada Que é antes do previsto Então ciclos, mesmo os ciclos regulares Eles podem ter essa alteração E mulheres que tenham ciclos muito irregulares Ou ciclos extremamente longos, né? No caso de mulheres que tenham ovários policísticos Ou outros tipos de problemas Que podem afetar a data da ovulação É indicado fazer o uso do teste de ovulação Porque assim ela vai conseguir fazer a captação Identificar o dia mais fértil Pelo menos quando os dias fértil estão chegando Então por isso que a gente sempre recomenda Começar o teste A fazer o teste de ovulação Do quinto ao décimo dia do período Independente se você tem um ciclo regular ou não Até o teste começar a ter aquela mudança Então pra ser positivo Ele tem a característica própria O teste de ovulação não é igual ao teste de gravidez Que dá a segunda linha de teste E é considerado positivo Ele precisa ter duas linhas escuras Ou a linha de resultado mais escura Que a linha de controle Pra poder ser positivo, tá bom? Então a gente recomenda A nota é do quinto ao décimo dia Pra começar a fazer o teste E só parar de fazer o teste Depois que você tiver o positivo E ele já começar a clarear Quem que pode fazer o teste? Todas as mulheres que não tem certeza De quando é o seu período fértil, gente Eu incluiria aí até as mulheres Que tem certeza quando é o período fértil Sabe por quê? O teste funciona da seguinte forma O LH, que é o hormônio, né? Que libera o folículo Porque o folículo ele é estimulado E ele é liberado pelo LH Ele estimula a liberação do folículo Ele tem um pico Um dia antes da ovulação Então é muito importante que a mulher saiba O dia exato do pico Pra ela manter relação naquele dia E nos dias posteriores Pra conseguir garantir Maiores chances pra ela engravidar Então quem não tem certeza De quando é o seu período fértil De quando é o pico da ovulação É indicado Mas é também mulheres que sabem Quando acontece o seu período fértil Também é indicado Porque ela vai poder saber Quando é o pico de LH Então vou dar um exemplo de mim, tá? Eu tenho um ciclo muito longo Meu ciclo, eu já cheguei a ter ciclo De 70, 80 dias Então eu nunca sabia Quando era realmente O meu período fértil Então o período fértil Eu via pelos sinais do meu corpo Que estava chegando o período fértil Mas eu não tinha certeza De quando era a ovulação E isso me levou a ter muitos anos de tentativa Então se você tiver recurso Do teste de ovulação É muito melhor Porque assim você vai acompanhando Desde que para a sua menstruação Até quando você tem o pico do LH no corpo E quando ele cai Você tem certeza que você teve a ovulação Então aumenta muito as chances de concepção Então quando esse pico acontece A mulher tem de 12 a 48 horas Para manter relação Porque é o período que o folículo vai estourar E vai soltar o óvulo E quanto mais escura a linha de teste Mais próximo está a ovulação Então o recomendável Nós dizemos Que o recomendável É manter relações Do dia do positivo Até dois dias depois do positivo Para garantir Com que o espermatozoide já esteja lá Quando o folículo for solto Então quando ele for romper o folículo E sair o óvulo O espermatozoide já esteja lá Esperando por ele E aí facilita muito mais a concepção Como fazer o teste de ovulação? Você coleta a urina Num copo Num recipiente Limpo E de preferência Que seja estéreo Pode ser um copinho Um copinho descartável de café Um copinho descartável de festa Ou até mesmo aqueles copinhos De exame de urina Que vende na farmácia Então você pode coletar essa urina Entre as 10 da manhã E as 20 da noite E fazer esse teste Uma vez ao dia Então sempre no mesmo horário Uma vez ao dia Mergulha a ponta do teste Durante 10 segundos Na urina Esse tempo é suficiente Para pegar a quantidade necessária De urina E tomem muito cuidado Para não ultrapassar A linha limite A linha máxima limite Porque se você ultrapassar A linha Pode interferir no resultado do teste Aguarde de 3 a 5 minutos Para ler o teste E ter o resultado final Lembrando que qualquer alteração Após 10 minutos Do teste realizado Deve ser descartado Quando o teste é considerado positivo Quando as duas linhas do teste São fortes O teste ele pode ter Uma linha mais clara Durante todo o ciclo É normal Todas as mulheres Têm uma produção de LH Durante todo o ciclo Para considerar positivo A linha tem que estar Igual a linha de controle Ou mais escura Que a linha de controle O teste de ovulação Famivita Ele vem Essa na apresentação De 10 Ele vem 10 10 pacotinhos Aqui assim 10 pacotinhos Que são os pacotinhos Da felicidade Que eu falo E ele vem Um folheto explicativo Aqui Então tudo que eu estou falando Para vocês Vem aqui explicadinho Tintim por tintim Aqui dentro desse folhetinho E você não vai perder Nem uma informação Eles tem a sensibilidade De 20 MUI Então é isso Espero que vocês tenham Entendido um pouco Dessa belezinha aqui Que pode ajudar Muitos bebês Chegarem nesse mundão De meu Deus Pensados Elaborados Com muito amor e carinho E também com muita responsabilidade Porque a gente Nós da Famivita Nós sabemos Que é muito importante Que para quem está tentando É uma situação muito delicada Então a gente faz Com todo amor e carinho E com todo respeito Para poder ajudar A realizar sonhos Como eu realizei os sonhos Um dia De ter os meus filhos Hoje eu sou mãe De 3 crianças Porque já estão enormes Mas assim Eu sinto A cada positivo Que chega com os produtos Da Famivita Que é uma parte de mim Porque um dia Eu fui tentante Eu falo Que eu sempre falo Que eu sou tentante Mas eu sou tentante Aposentada E isso me dá E ver o positivo Com os produtos Da Famivita Me dá tanta alegria Tanta felicidade E realmente É uma amiga Minha Que está conseguindo Um positivo Porque todos os produtos Desde o Famigel Famiferte Viriferte Todos Todos os produtos Eles foram pensados Para ajudar A realizar sonhos Como eu sonhei Um dia Em ter uma família Hoje a Famivita Está aqui Para ajudar você A ter a sua família A realizar o seu sonho De ser mãe Então é isso Espero que vocês tenham entendido Sobre o produtinho Da Famivita Se vocês gostaram Desse vídeo Um joinha Aqui embaixo Não deixe de se inscrever No canal Uma coisa muito importante Falar Que tem o cupom Cupom PAT10 Gente 10% de desconto Em todas as compras Da Famivita Qualquer produto Da Famivita 10% de desconto E eu vou deixar Aqui embaixo O link da loja Então vai direto Lá na loja Da Famivita E comprem Com 10% de desconto Usando o meu cupom PAT10 Tem muitos casos De sucesso Dos produtos Famivita Tem a página Que eu vou deixar Aqui embaixo Também no link Para você conhecer Um pouquinho mais De tentantes Que conseguiram Os seus positivos Com produtos Da Famivita Espero que vocês Tenham gostado Um super beijo Fiquei com Deus E até a próxima Tchau